Marcelo Calheiro é um carioca da Tijuca, filho da Dona Tereza, neto da Dona Carmen. Desde pequeno, sempre me dediquei muito aos meus estudos, eu gosto de estudar. Estudei no Colégio Marista São José, lá na Tijuca. Eu nasci na Tijuca de verdade, muita gente diz que é tijucano porque morou lá, mas eu nasci num hospital que fica lá, que é o Hospital de São Francisco, que existe até hoje. Estudei no Colégio Santo Inácio, onde eu completei meus estudos, fiz todo o ensino médio lá. Depois de estudar no Colégio, eu resolvi fazer Direito e fui estudar na UERJ. Mas eu sabia desde sempre que a minha vocação para a diplomacia era bastante forte. Mesmo com toda a adversidade de eu não conseguir me dedicar somente aos estudos, eu fui aprovado em quinto lugar. A partir disso, a minha vida mudou. Mudou, eu saí do Rio, essa cidade que eu tanto amo. Fui para Brasília, comecei a estudar no Instituto Rio Branco. No final do Instituto Rio Branco, eu fui aprovado em terceiro lugar. No curso de formação de diplomatas. Então, realmente, eu sempre gostei muito de estudar. Depois do México, eu fui convidado para trabalhar na Prefeitura do Rio. Primeiro, eu trabalhei na área internacional da Prefeitura. Fui coordenador adjunto de relações internacionais. Nessa qualidade, eu tive a chance de trabalhar muito de perto na organização da Jornada Mundial da Juventude, que foi a primeira vez que o Papa Francisco viajou para o exterior. E logo depois, a gente começou um projeto que ficou, eu acho, na memória afetiva de todos os cariocas, que ficou muito no meu coração também. O Rio 450 Anos, eu costumo dizer, que foi a última festa em que a cidade inteira se encontrou. Porque a cidade inteira se reconheceu, na verdade. Essa pegada que a gente teve de valorizar a identidade cultural carioca em toda a sua potência, em toda a sua diversidade, em toda a sua abrangência geográfica, inclusive. Isso foi muito importante e isso fez com que as pessoas aderissem a essa festa e, mais do que isso, se engajassem e participassem. O trabalho do Comitê dos 450 Anos foi reconhecido e o prefeito me convidou para eu ser Secretário Municipal de Cultura. Uma das principais entregas que a minha gestão à frente da Secretaria Municipal de Cultura produziu foi essa belezura que vocês estão vendo aqui, que é o Museu da Manhã. Realmente foi algo que acalentou o meu coração, porque naquele momento me passou toda a linha do tempo, de tudo o que foi necessário, não só para chegar no museu, mas para chegar em outras realizações. Tantos desafios que eu e minha equipe tivemos e que conseguimos transpor. Eu falo das inaugurações dos teatros que nós fizemos quando eu era Secretário Municipal de Cultura, das inaugurações das bibliotecas do amanhã, das inaugurações das areninhas, dos projetos de fomento e estímulo ao teatro, à dança. Depois da minha passagem pela Secretaria Municipal de Cultura, eu fui convidado então para ser Ministro da Cultura do Brasil. Embora fosse um momento conturbado da política brasileira, eu entendi que aquilo seria uma nova missão para mim. Eu achava que a gente conseguiria transpor vários dos programas de excelência que graças a Deus a gente conseguiu desenvolver na Secretaria Municipal de Cultura em termos federais. A gente tem como missão fazer com que o Brasil seja visto novamente como um lugar em que todos os cidadãos são efetivamente iguais perante a lei e, mais do que isso, em que o interesse público prevaleça em qualquer situação. O então ministro Geddel Vieira Lima achava que o interesse dele no empreendimento imobiliário em Salvador era mais importante do que o interesse público que, naquela ocasião, que naquele momento, que naquela questão, estava representado pelo parecer técnico do IFA. E eu, como servidor público, não poderia deixar que aquilo acontecesse. Isso iria totalmente contra os valores que eu aprendi em casa, inclusive. Valores de ética, valores de verdade, valores de honestidade. Eu optei por perder o cargo, mas não perder o meu caráter, não perder a minha consciência, poder continuar olhando para os meus amigos de cara limpa, de peito aberto. Isso era o mais importante para mim. Ultimamente, a gente tem perdido as referências positivas na administração pública. E que um comportamento que, na realidade, era o comportamento esperado, passa a ser visto como algo excêntrico. Algo, muitas vezes, inclusive, a ser condenado. E não faltaram também aqueles que criassem notícias falsas a meu respeito. Porque, claro, quando o assunto não tem explicação, ou quando a explicação não faz o menor sentido, a única alternativa que resta é você tratar de matar o mensageiro. E foi isso que eles tentaram fazer. Matar esse mensageiro. Mas eu acho que a mensagem, no final das contas, era muito mais forte do que qualquer outra coisa. Até que em setembro de 2017, há menos de um ano, o Brasil inteiro ficou estarrecido com uma cena que está na memória de todos até hoje. A cena de 51 milhões de reais em várias caixas de papelão, em várias malas, guardados num apartamento em Salvador, que pertencia, que era usado, por Gedel Vieira Lima e por toda a sua família. Eu sabia que eu tinha feito a coisa certa. Eu sabia que eu tinha tido uma coragem, não sei de onde, para enfrentar aqueles bandidos, mas que o enfrentamento daquela gente fazia parte, sobretudo, dos meus valores, daquilo em que eu acredito e daquilo que eu espero do Brasil, em que as pessoas que sejam convidadas a participar de um esquema criminoso não se juntem a ele. Eu lembro que, eu vendo a contagem do dinheiro, e imaginando o que aquele dinheiro poderia representar, por exemplo, no Ministério da Cultura, meses depois, a Procuradoria-Geral da República descobriu que aquele edifício, cuja licença eu havia me negado a dar, ele, na realidade, era usado por um esquema imobiliário de lavagem de dinheiro do PMDB. Eu já estive em Brasília. Eu sei como é difícil ser ou ter os seus valores preservados em Brasília, mas sim, é possível. E agora eu quero voltar lá. Eu quero voltar à Brasília como deputado federal e quero fazer a diferença como deputado federal. A gente precisa renovar a política brasileira, não apenas com novas pessoas, mas com novas práticas, sobretudo com novas práticas. Isso tem a ver com um projeto de país que a gente precisa urgentemente organizar, cultivar e implementar. Só é preciso uma dose de coragem. Mas isso a gente consegue. Eu acho que com o apoio de outras pessoas, a gente consegue se sustentar, ainda que o contexto não seja favorável, e trilhar um caminho que seja um caminho de verdade, um caminho de transparência, um caminho que as pessoas possam se identificar e possam, sobretudo, se sentir representadas. Eu acho que essa é a grande falta que a gente tem na política brasileira, que as pessoas se sintam representadas. A 39 gibi, eu acho que o serviço Freddie Dograd Uhh Z esse é um caminho que khi emita... com deixar o processo de recebo, com o gou S, um caminho de transparência e essa natureza, uma forma de transparência ou seja para trás. Obrigado.